Nós vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, porque o Isael chega agora atualizando a gente a respeito dos dados da Covid aqui em Três Lagos. Isael, quantos novos casos registrados aqui na cidade? Mais uma vez, bom dia pra você. Muito bom dia, minha amiga. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, e os números de casos positivos não param de crescer, viu? De acordo com o Boletim Epidemiológico Covid-19 e Influenza A, tanto para H1, N1 e H3, N2, que são divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagos, 356 novos casos positivos para Covid-19 foram confirmados aí nesta quarta-feira. Outro dado também que começa, na verdade, já deixa a população em alerta, são os números de hospitalizados, viu, Ana? Ontem, durante a minha participação aqui no RCN Notícias, diziam que havia 27 pessoas. Hoje, já subiu para 29, ou seja, o número de pessoas que estão sendo hospitalizadas em decorrência à Covid-19 também está crescendo. Não tanto quanto o número de pessoas infectadas, mas é pra deixar a gente em alerta. Então, vamos lá, então. UTI privada, 3 pessoas confirmadas com Covid-19. Na UPA, 7 suspeitos, aguardando o resultado dos exames, 3 pessoas confirmadas para a Covid-19. Então, os números não param de crescer tanto das pessoas hospitalizadas e o número é muito maior das pessoas infectadas positivando para a Covid-19. O último boletim, só para reafirmar aqui, só para confirmar aqui, 356 pessoas foram contaminadas pela Covid-19 aqui em Três Lagoas. Ana, é simples, né, Ana? É evitar aglomeração, uso de máscara, vacina e higienização. Tão simples, mas, enfim, as pessoas ainda, há aqueles ainda que relutam contra essas medidas. Volto com vocês.